É isso aí minha gente, a Apple lançou um novo aplicativo. Pode ser assim de uma forma silenciosa, né? O Tim Cook aqui fez uma postagem no X, né? Que é o antigo Twitter, falando desse aplicativo, né? Como disse, lançar de uma forma silenciosa o novo aplicativo Apple Sport para iPhone Torna rápido e simples acompanhar seus times e ligas favoritas Mal posso esperar para usá-lo durante a temporada 2024 MLS Que começa hoje à noite entre a Inter, o Miami e um outro time lá Mas deixa eu dar alguns detalhes para vocês rápidos E aí depois tem uma informação que acaba não sendo assim Tanto quanto legal para quem gosta Então, aqui na página da Apple, apresentando o Apple Sport Um novo aplicativo para fãs de esporte Aplicativo gratuito para iPhone E oferece pontuação em tempo real, estatística e muito mais Tudo projetado para velocidade e simplicidade Então, fica assim, tá? O aplicativo na tela do iPhone É desta forma aí que o pessoal, que os usuários vão ver aí Os times, os placar, as suas ligas favoritas Aí a Apple está falando aqui a respeito do aplicativo, né? Como ele funciona, como ele trabalha Aqui tem as informações, tá? Diz também que os usuários podem personalizar seus placares, tá? Um Apple Sport seguindo seus times, torneios e ligas, tá? Aqui tem as ligas, tá? Aqui tem as ligas Eles estão falando que no futuro, tá? No futuro terão mais ligas aí A grande questão aqui é que É que para nós, meros mortais brasileiros Ela não está disponível ainda Somente para Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, tá bom? E somente para três esportes ainda no momento Com certeza isso começa devagar a se expandir para mais países Com o passar do tempo Até que daqui uns 500, 600 anos Chega aqui no Brasil Mas enfim, só para noticiar E assim, quando chegar no Brasil também Aí quando você pega o iPhone novo de fábrica É mais um aplicativo que já vem embarcado por padrão No seu iPhone, tá certo? Lembrando que nós temos aplicativos aqui no Brasil Que te ajudam a acompanhar, placar em tempo real Na tela bloqueada do seu iPhone, tá? Não é só o Apple Sport Que faria isso para você Você tem aplicativos aqui que dá esse suporte, tá bom? Eu agradeço você que veio até aqui Deixe seu comentário O que você achou do aplicativo? Achou legal ou não? Usaria ou não usaria? Tá certo? Deixe sua opinião nos comentários E nunca se esqueça que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Deus abençoe a todos